Salve rapaziada, como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, hoje eu vim contar aqui pra vocês uma história que aconteceu durante a free agency aí que, velho, é a história mais bizarra e mais engraçada também, né? Quem viveu naquela época lá, mano, quem acompanhou aquilo sabe que o bagulho foi hilário menos pra os torcedores de uma certa franquia aí, tá ligado? Que não foi muito engraçado, mas pro restante, mano, todo mundo se divertiu aquela noite E eu aposto que você também tá se divertindo aí durante essa free agency aqui ou não também, né? Se o seu time não estiver fazendo merda, talvez você esteja feliz E você quer ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo nessa free agency? Faz o seguinte, mano, me segue lá no Instagram e ativa minhas notificações nos stories porque eu tô mostrando tudo o que tá acontecendo lá, mano Saiu uma troca, uma troca bombástica, aí eu já vou e posto lá na mesma hora, certo? Então, me acompanha lá, mano E o engraçado da free agency, mano, é que muitas vezes os jogadores não sabem pra onde vão não sabem o que pode acontecer, tá ligado? Então os caras ficam em casa só esperando o pior, tá ligado? Tipo ser mandado pro New York Knicks Trevor Ariza, por exemplo, mano, coitado do Trevor Ariza O cara já foi enviado pra cinco franquias diferentes já, velho Cada hora ele tá num lugar, o cara tá sendo tratado como moeda de troca Mas o que deu dó mesmo, mano, foi um jogador que tinha ido pro Oklahoma City Thunder, tá ligado? Aí o cara, pá, ficou feliz, até colocou a foto no perfil, assim, ó dele com a regata do Thunder aqui que aconteceu Foi trocado pra outro time Isso, mano, essa que é a magia da free agency Melhor que isso, mano, é o dos jogadores mandando um indiretinha nas redes sociais, tá ligado? Mano, isso aí é clássico, velho Os cara vai lá, posta stories com uns emojis nada a ver E aí a galera fica criando teoria da conspiração em cima daquilo Como, por exemplo, aí o Sérgio Baca Que postou que tava lá no avião Tava indo pra algum lugar, fechar um grande negócio E acabou o quê? Caindo no Los Angeles Clippers, velho E eu tô falando aí de redes sociais, mano E rede social é o que vai resumir essa história que eu vou contar aqui pra vocês Que aconteceu em 2015, mano Se eu não me engano, foi bem no comecinho aí da criação da 2%TV Que aconteceu essa história bizarra, velho E essa história aí, rapaziada, aconteceu durante a free agency de 2015, mano Um dia antes dos caras assinarem os contratos pra formalizar a contratação do jogador Prestem bem atenção nisso aí Um dia antes, mano E a temporada anterior, temporada de 2014, 2015 Foi a última temporada aí, né Último ano de contrato de DeAndre Jordan no Los Angeles Clippers, mano DeAndre Jordan que vai ser o protagonista dessa história aqui, mano E depois daquilo ele ia se tornar agente livre E poderia assinar com a equipe que ele quisesse Ele tinha declarado que ia entrar na free agency aí no início do mês de junho, mano E logo uns dias depois ele já tinha fechado um acordo verbal com o Dallas Mavericks E ele ia fechar aí um contrato de 80 milhões Para jogar quatro temporadas aí pelo Dallas Mavericks, tá ligado? E seria um contrato excelente aí pro DeAndre Jordan, mano Porque ele ia voltar ao seu estado natal aí, né Que era o Texas E também ia jogar ao lado de Dirk Nowitzk, né, mano Uma das grandes lendas da NBA E também naquela época o Dallas Mavericks era um grande mercado aí pro DeAndre Jordan, mano Porque além do empresário do DeAndre Jordan ser um grande amigo aí Do presidente do Dallas Mavericks, Mark Cuban Os valores que o Dallas Mavericks tinha disponível Favoreciam muito bem a contratação do DeAndre Jordan Então, mano, basicamente já tava tudo certo entre DeAndre Jordan e Dallas Mavericks, tá ligado? Só que aí devido a algumas regras da NBA Esse contrato só poderia ser assinado no dia 9 de julho E aí como eles já tinham um acordo verbal O que o Dallas Mavericks fez? Já começou a contratar ali alguns jogadores Pra encaixar junto com o DeAndre Jordan dentro do time Pra poder deixar o time já bem estruturado, tá ligado? Inclusive o DeAndre Jordan já tinha feito alguns testes lá no Dallas, tá ligado? Porque querendo ou não, ele tava no mesmo estado naquela época, né? Porque ele tinha uma casa em Houston, então tava no mesmo estado, tava ali perto Então ele já aproveitou e fez tudo ali Por outro lado, né, mano A saída do DeAndre Jordan e do Los Angeles Clippers Seria um caos completo, mano Porque nas últimas duas temporadas ali 2014, 2015 e 2013 e 2014 Foram basicamente as melhores temporadas da história do Los Angeles Clippers, tá ligado? Sem contar aí o entrosamento que tinha entre Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan, tá ligado? Aquele trio ali, isso é louco Quem vê os vídeos aí, tá ligado? Isso aí, mano, causou uma grande intriga e também uma grande dúvida na mídia, tá ligado? Será que o DeAndre Jordan tava realmente saindo do Los Angeles Clippers? E será que o Los Angeles Clippers ia deixar o DeAndre Jordan escapar tão fácil assim? Foi aí que o Clippers começou a entrar em ação E ó, realmente eles entraram em ação, mano Isso tudo aí iniciou quando no começo daquela semana O DeAndre Jordan tinha feito uma ligação pro Doc Rivers Dizendo que ele achava que tinha cometido um erro E com isso o Clippers demonstrou um certo interesse aí De iniciar uma renegociação com o DeAndre Jordan E aí o que aconteceu, né? Tudo sai na mídia, né, mano? Então isso aí saiu na mídia e aí o Dallas Mavericks ficou maluco Falou, não, vamos tentar renegociar com esse cara aí, pelo amor de Deus Nós já montamos o time aqui, já tá quase tudo certo Os cara vai contratar de novo, não Vamos renegociar aí também Aí ficou um negociando de um lado, outro mandando de outro Outro aqui do lado do outro, outro E aí chegou um momento que o DeAndre Jordan simplesmente sumiu do mapa, velho O cara não atendia a ligação Não respondia a mensagem, não fazia nada Com isso, mano, o dono do Dallas Mavericks pegou um avião, viajou pra Houston Alugou um quarto de hotel e ficou lá durante a semana inteira, tá ligado? Pra facilitar o contato aí com o DeAndre Jordan Só que mesmo ele indo pra lá, o DeAndre Jordan não atendeu a ligação do cara, velho E aí, né, mano, chegou o dia 8 de julho Que é o dia que aconteceu toda a reviravolta aí Uma das reviravoltas mais engraçadas da história da NBA E tudo isso aí começou com o jogador Chandler Parsons, mano Que foi um dos responsáveis de, né, trazer o DeAndre Jordan aí Pro Dallas Mavericks, porque eles eram grandes amigos E aí, o que aconteceu? O Chandler Parsons pegou e tweetou lá, mano Postou no Twitter dele um emojizinho de um avião Só um emojizinho de um avião Mostrando que ele tava a caminho de Houston Pra tentar aí negociar com o DeAndre Jordan, tá ligado? Pra finalmente fazer esse cara entrar no Dallas Mavericks Cerca de 20 minutos depois, o jogador Blake Griffin Também postou uma coisa no seu Instagram, mano Ele postou um emoji de um avião, um helicóptero e um carro E todo mundo ficou, mano, o que que tá acontecendo? E todo mundo ficou na loucura e também na dúvida Se o Blake Griffin tava realmente indo pra Houston, tá ligado? Porque até então, uns dias antes, a gente tinha postado uma foto de férias no Havaí E realmente aconteceu E o pior de tudo, mano, é que ele não tava indo Ele já tava lá No dia 7 de julho, ele tinha ido na casa do DeAndre Jordan pra jantar, tá ligado? E acabou ficando por lá Agora aqui, mano, voltando ao Twitter Porque a parada lá no Twitter ainda não acabou não, mano Você lembra aí de um caso do Banana Boat lá do Chris Paul Do Anyway, de Carmelo Anthony, LeBron James Se você não conhece aí essa história do Brotherhood, mano Vou deixar aqui nos cards aqui pra você ir assistir aí E você vai entender toda a história do Banana Boat Alguns minutos depois, o Chris Paul aí pra dar aquela ironizada, tá ligado? O Chris Paul, que também tava de férias naquela época, pegou e postou uma foto de uma banana e de um barco, mano E aí os cara ficou Mano, o Chris Paul tá indo pra lá também, só que de barco O que que tá acontecendo? E logo na sequência, mano O Paul Pierce, que tinha se comprometido também a jogar no Clippers naquela temporada, tá ligado? Postou uma foto de um emoji de um foguete, tá ligado? Só que aí Aí foi só pra zoar mesmo Porque o Paul Pierce meio que não entra nessa história Mas eu só falei aqui pra deixar engraçado E aí, mano, aconteceu que na noite daquela quarta-feira, 8 de julho Um dia antes de abrir aí a data de poder assinar o contrato com as franquias, tá ligado? Estavam presentes na casa do DeAndre Jordan Chris Paul, Blake Griffin, JJ Reddick, Doc Rivers Steve Ballmer, que é o dono do Clippers E vários executivos do Clippers E eles tinham apenas dois objetivos naquela noite Fazer com que o DeAndre Jordan mudasse de ideia e assinasse com o Clippers Em vez de assinar com o Dallas Mavericks E também proteger a casa pra que Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks Não entrasse e não falasse com o DeAndre Jordan de jeito nenhum, velho Segundo alguns relatos aí, mano Mark Cuban não sabia onde era a casa do DeAndre Jordan, tá ligado? Então ele saiu que nem louco pela cidade de Houston Falando com as pessoas Tentando encontrar onde era a casa do DeAndre Jordan Pra tentar impedir do Clippers assinar com ele Mas isso aí, mano, não ia adiantar nada, mano Porque o Blake Griffin postou essa foto aí no Twitter, tá ligado? O cara não ia conseguir entrar, irmão A porta tava bloqueada Ninguém ia conseguir entrar na casa do DeAndre Jordan E aí, mano, o objetivo do Los Angeles Clippers ali na casa do DeAndre Jordan Era um só, mano Fazer ele assinar um contrato de 4 anos aí Recebendo 90 milhões de dólares, tá ligado? E claro, ficar lá até a meia-noite Fazendo ele assinar o contrato, né No dia 9 de julho Que já tava autorizado os jogadores a assinarem seus contratos com os times da NBA Então foi basicamente isso, mano Isso aí foi o resgate do soldado DeAndre Jordan, mano Os caras olhou assim e falaram Não, você não vai assinar com o Dallas, nem ferrando A gente vai na sua casa, vai fazer você assinar Vai ficar com você a noite inteira Os caras ficam jogando carta Comendo, fazendo várias paradas lá Enquanto não dava meia-noite Pra chegar essa meia-noite ele assinasse o contrato E tava tudo certo O que aconteceu, mano? DeAndre Jordan voltou pro Los Angeles Clippers Deixando aí, né O pessoal do Dallas Mavericks bem frustrados E bem bravos na época O engraçado é que Depois que acabou o contrato do DeAndre Jordan Ele foi pro Dallas Mavericks Finalmente Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Dessa história maluca aí, mano Então, ó Fica de olho aí Porque tudo pode acontecer na Free Agency Então, rapaziada Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado As minhas redes sociais vão todas caídas aqui Os links vão estar aí na descrição Tudo 2% Facebook, Twitter, Instagram E segue lá pra você ficar sabendo De todas as novidades aqui do canal E se você gostou desse vídeo, mano Já sabe Deixa o seu like Compartilha Se inscreve aqui no canal Que é nóis Valeu, rapaziada E se inscreve aqui no canal